E porque as tradições têm que se manter, a nossa tradição se dá de hoje é todos os anos, pelo menos nos últimos, estarmos aqui em Joane, em plena Quinta-feira Santa, para falar desta fantástica tradição que é a Avena das Rusquinhas e dos Tremossos, uma tradição muito antiga aqui da Vila de Joane, que parou durante uns tempos, mas que foi recuperada aqui pelo grupo etnográfico Rusga de Joane, e como vemos aqui na imagem atrás de mim, já são muitas as pessoas que vêm aqui de manhã para levar a sua Rusquinha e os seus Tremossos, assim como, claro, o Presidente aqui da Junta de Freguesia, o Dr. António Oliveira, que se junta aqui a nós, mais uma vez, nesta nossa tradição de estarmos aqui neste dia, que é importante então manter esta tradição conhecida de todos aqui de Joane. Claro que sim, e bom dia a todos e a todas, entretanto. É uma tradição secular, já aqui de Joane, e que a Rusga teve o grande mérito de relançar, entretanto, num ponto de vista que projetou novamente tradição para toda a gente, e hoje em Joane, bombeiro e bombeiro nas redes sociais, certamente toda a gente que se preze vai ter uma publicação com a Rusquinha, com os Tremossos, com a cervejinha, com o copinho de vinho, também, é verdade, e viver as tradições é excelente, porque um povo não vive só daquilo que é agora, vive do que foi no passado, e para viver no futuro, entretanto. Esperemos que os vindouros as preservem e continuem a exponenciar ainda mais. Exatamente, e que os mais novos tenham esta noção do que aquilo que é rico, cada freguesia, que cada vila tem, de seu e de como a imagem deve manter-se. Sim, temos tradições de todos nós, de todas as vila, de todas as freguesias, e devemos preservá-las mesmo, sobretudo ouvindo os mais velhos, sabendo o que é que se usava, o que é que não se usava, para conseguirmos viver as nossas memórias, porque nunca podemos esquecer, nós somos fruto daquilo que vivemos anteriormente, e todos nós temos que viver assim, não podemos pensar que agora que é bom, agora que vivemos melhor, cada coisa é o fruto do seu tempo, e o fruto do seu tempo era este naquela altura, e que é muito bom, de resto, os cunhas e os tramosos, e vai continuar agora a ser, creio eu, não vamos entrar por estas tendências modernas que existem, por exemplo, na literatura, de esquecer o passado, projetando o futuro, expurgando as coisas de algumas palavras que não se usam agora, porque nós somos fruto daquilo que vivemos, e do que somos, e portanto, esta é um fruto de uma tradição centenária de Joana. Presidente, época da Páscoa é também uma época importante de reflexão, introspecção, temos passado anos desafiantes, temos pela frente também desafios que preocupam alguns, temos este aumento de preço assustador, temos as famílias preocupadas com o que aí vem, que mensagem é que se pode transmitir nesta altura? Eu preocupo-me muito, entretanto, toda a situação que estamos a viver, embora sempre dos meus 46 anos, e até agora, e já ouvi os anos passados, dizer que vivemos sempre em crise, vivemos nas crises, é verdade, mas a verdade é que temos que projetar, temos que ter sempre pânimo para dar aos nossos filhos, aos nossos netos, quem os tiver, a imagem de que podemos vencer. O nosso povo, João, Portugal e todo o povo português, mostrou ao longo dos anos, dos séculos, resiliência e capacidade de viver e de levar os países para a frente, e não vai ser diferente, vai ser difícil, vai, como é muitas vezes, mas não vai ser diferente. Para o João não é assim especial, deixe uma mensagem de uma santa e fecunda Páscoa, e corra tudo bem, no recato das suas famílias, vivendo as tradições escolares que nós temos. Muito obrigada, Presidente, por este bocadinho uma boa Páscoa. Quem está também aqui connosco, ano em ano, é o Ricardo Carneiro, do grupo etnográfico Rusga de Joana, este grupo é, não desprezando todos os outros, como é óbvio que temos na parte de Famalicão, em nível de folclore, somos muito ricos, somos sem dúvida alguma um conselho maravilhoso. Aqui a Rusga de Joana passa um bocadinho mais, e eu porque tenho uma afinidade, obviamente, muito forte com esta gente daqui, porque gosto e porque conheço o trabalho, e sei também o cuidado que há em manter as tradições. Não falamos só aqui desta Feira das Rusquinhas e dos Termosos, mas todo o trabalho que é feito pela Rusga de manter as tradições, de manter os cantares populares, e tudo isso é muito importante. Ricardo, mais um ano que a Rusga marca presença aqui nesta tradição secular. Claro, obviamente, mais um ano e tínhamos mesmo de continuar. Para já, porque é uma tradição nossa, é de Joana, e estamos fartos de dizer, mas vamos dizê-lo constantemente com muito orgulho. E depois, porque a população gosta, adere, pergunta. Portanto, nós consideramos que isto já voltou a ser novamente o sentido comunitário e veio para ficar, garantidamente. Isto veio para ficar, cada vez procuram mais esta tradição. Aliás, já há outras entidades a associarem-se às Rusinhas e aos Termosos. Já há mais empresas a colocarem esta informação e até oferecerem mesmo, como folar de Páscoa, digamos assim, as Rusquinhas e os Termosos aos seus funcionários. Portanto, isto tem mesmo perna a expandar. Sem dúvida. Até porque, para estarem aqui sempre a vir trazer as Rusquinhas, há aqui parceiros vossos, com certeza, que vos ajudam todos os anos. Exatamente. E é tudo parceiros de Joana, portanto, os Termosos são comprados aqui em Joana, num vendedor daqui de Joana. As Rusquinhas estão feitas aqui numa padaria de Joana e às afamé o dia todo, eles não conseguem dar vazão nos forros, na realidade, para socorrer aqui também a nossa clientela, digamos assim. Mas sim, é um trabalho belíssimo e feito com agentes da Terra. Exatamente. Mensagem de Páscoa para deixares a quem nos está a ver? Uma boa Páscoa a todos e que o ano seja melhor que aquilo que nós às vezes esperamos. Mas, sobretudo, pensamento positivo, há de correr bem para todos e força, e viva as tradições, é importante. Exatamente. Obrigada. Uma Santa Páscoa, Ricardo. Obrigado. Então, aqui de Joana, cumpre-se a tradição, a venda das Rusquinhas e dos Termosos acontece aqui no Largo 3 de Julho, onde nos encontramos. Tenho o dia todo para passar por cá e levar a sua. Um abraço nas tradições, para saber o que está. Tenho cuidado com o chico, porque é logo para comprar duas com o lado.